Fala pessoal, estou aqui no vídeo do nosso canal, agora vamos jogar Asphalt 8, é, já assinou o tutorial como baixar Asphalt 8, agora essa vídeo é como jogar pessoal, tá? Para quem sabe eu já enviei vídeo como baixar Asphalt 8, tá? Mas, já estou um pouco avançado, então vamos se virar ali na segunda temporada, que é a primeira que eu passava e precisava de ajuda, pelo amor dos meus filhinhos. Espera carregar aqui, deixa eu ver se eu estou ligado com a internet, estou, vou botar aqui, vai enfim, só vou dar uma pausa, Quando eu voltar, eu, eu volto. Fala pessoal, eu voltei, já carregou aqui, tá? Deixa eu recolher o meu bônus diário, o meu carrão, hein? Fica, ah, 6,50, 5,50 por hora, ah, aqui, você pode ver aqui, estão o terceiro? Ah, tá, vamos fazer essa faixa aqui, deixei especialmente para o meu aqui, Cadê? O que eu fiz mesmo? Michel Corrida. Pessoal, desculpa, eu não estou de serem a aula, ou senão, por que a água, você não precisa apertar nada para andar, ele anda automaticamente. Para virar, básico, véio. Setinha direita, setinha esquerda, e vai, nitro, espaço. Ou você pode apertar nas telas, se eu quiser, não, eu não quero apertar abaixo da tela, se eu ficar, se eu ficar em último lugar não, tá? Porque eu sou muito ruim. Ah, não, que eu até ele. Vai, sou bosta, vai, cagou. Minha, se eu achei. Ai, caramba. Pera, mãe. A polícia lá que ele é filho de quem, sim, não sei quem é filho de quem é. Acho que isso aqui é um invertido. É um invertido. Ai, vai, cagou. Ai, que nem vira ali o meu atalho. Quase, quase que eu vou junto com ele. Quase que eu vou no ralo junto com ele. Tá em quarto lugar. Só, só, só vou ter uma rodadinha, tá? Mesmo, pessoal. Pro, pro vídeo não ficar muito longo, tá? Então, vamos aí. Ai, merda. Que que eu estou fazendo na hora errada? Naquela hora, na hora errada. Naquele minuto, no minuto errado. Ô, caraca. Os caras estão passando ainda. Os caras não respondem. Ai, nocautei, velho. Gosto muito de nocautear. Ai, peguei. Ai, é piloto de fuga. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Vai, meu filho. Dá trabalho pra fazer, meu filho. Ai. Agora, vamos com tudo. Acho que não dá pra te fazer, eu não... Acho que não vai dar, não. Aquele cara ali tá foda, velho. Aquele cara ali tá pico. Vai destruir ele. Ai, caraca, já tamo chegando. Não conheço a pista. Não. Não. Não, não, meu... Seu Zé, ninguém. Filho da Sandra, velho. Vai. 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 Só acho que vai ficar em último, velho. Porque eu tô muito ruim no jogo. Mas já... Acho que tô na segunda... É, tô na segunda temporada aqui. Ai. Vai, 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 vai. Estou na segunda temporada, tentando passar pela terceira. Eu tô muito tempo... Eu tô muito... Eu estou muito tempo, mas eu perdi um pouco... Jogar a parte... Porque eu não estava conseguindo enxergar os vídeos. Por isso que não ia ser a semana. Pelo action, nem pelo... A tubecut. Catexer. Porque ele tá... Meu... Com o gravo, ele fica... Ele tá ficando muito pequeno. Ele fica balançando. E o action... O que aconteceu, velho? Eu baixei o Jack story. E... Tentar via... Seis mil minutos pra ver o vídeo. Eu falei, quer saber? Vou baixar o... Bandcamp. Meu amigo... Meu amigo... Eu sabia dele, mas só que como eu... Ai, vou chegar em... Ai. Vou chegar em quarta, hein. Chegar em quarta. Meu amigo recomendou ele desde o início. Mas eu tava com a Becatexer. Aí quando ele começou o problema, baixei o ato. Aí eu vou ter pra outra história. Jack... Jack... Dicks... Dicks... Histórias. E agora eu estou no... Agora eu estou no... Bedcam. Só eu recomendo você... Baixar... O Bedcam. Ele é um bom... É... Ele é bom pra fazer tutorial pra gravar jogo mais ainda. Gosto muito dele. E eu não gosto muito... Porque eu nunca gosto de frappe. Porque eu não gosto muito do frappe. Deixar muito... Muito pesado. Fica bugado. E o troço todo lá. Pessoal, espero ter gostado do nosso vídeo aí. Seis minutos... Esse quanto tá de vídeo... Só um pouquinho... Espalha pros amigos... Como sempre eu falo... Conta pra nosso... Do meu Facebook... Espalha pros amigos aí... Nosso canal... Pra nós crescer... Mais ainda... Para... E... 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 Que que eu falo... E... Eu tenho um parceiro... Eu conheço ele... Tem um canal... Então... Vou deixar a descrição do vídeo... Também... O canal dele... Se você gostar... Se inscreva lá... Tá? E se não gostar... Pelo menos... Deu em todos os vídeos... 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 Tá? Então... Tchau!